E agora o Vale Shop vai falar de um evento beneficente que a Academia PowerFit está realizando em parceria com o Vale Shop, Univap, Tracha Rock, Fit Center e Açúcar. É um evento em prol da cidade de Mariana, em Minas Gerais, que aconteceu essa tragédia. Adivan, explica pra gente como vai ser esse evento. Vai ser um evento chamado Solidariedança, com mais ou menos 24 professores e todos esses parceiros de peso que estão junto com a gente aí. A gente vai levar alegria em duas horas de evento. Vai ser no sábado, dia 28, a partir das 10 horas da manhã e termina a meio-dia. Com muita alegria e esperança, um clube de macarrão é a entrada. Contamos com vocês. Não deixe de participar, vem. Venha, venha, venha.